Mas esse trampão do Tito tá descarado hoje, hein? Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer barriar, ela é independente, curte a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela é barriar, ela é independente, curte a vida livremente Ela não resiste ao som do Tito paredão Louquinha, mas domina a situação Ela desce até o chão Ela é independente, faz o copo dar a mão Ela não resiste ao som do Tito paredão Louquinha, mas domina a situação Ela desce até o chão Ela perde o juízo, mas o copo tá na mão Beba mais, beba devagar menina É Bruna do Recife! Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer barriar, ela é independente, curte a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer barriar, ela é independente, curte a vida livremente Ela não resiste ao som do Tito paredão Louquinha, mas domina a situação Ela desce até o chão Ela perde o juízo, mas o copo tá na mão Ela não resiste ao som do Tito paredão Ela não resiste ao som do Tito paredão Louquinha, mas domina a situação Ela desce até o chão Ela perde o juízo, mas o copo tá na mão Tá na mão, tá na mão E beba mais, beba devagar menina Beba, beba mais, beba devagar menina Beba, beba mais, devagar devagarinho Beba mais Italo Cd, Tuto Cd Suamusica.com É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Beba mais, beba devagar menina Beba, beba mais, beba mais, devagar menina Obrigado.